Uma das coisas que mais assombra todo mundo é que a pessoa fala assim, ah, eu não tenho dinheiro para criar um e-commerce. Não vou criar porque eu não tenho dinheiro. Só que a mesma pessoa que fala isso é aquela que já investiu 10, 20, 30, 40, 50 mil reais em produto. E estão com esses produtos todos encalhados aí na tua casa, na tua loja, onde for. Então a gente precisa entender se o e-commerce hoje é uma prioridade para o teu negócio ou se ele é um puxadinho. Então ele é um puxadinho, entendeu? Sabe o que é um puxadinho? É quando você vai lá, constrói uma casa linda, maravilhosa e faz um puxadinho. Isso é um puxadinho. Então é esse o ponto que tem que entender. Porque quando o e-commerce for prioridade para o teu negócio, você vai ter 50 reais para investir na plataforma. Quando o e-commerce for prioridade para o teu negócio, você vai estar disposto a colocar energia e investimento ali para realizar 100 vendas em um dia. Vamos imaginar ali uma loja física. Para uma loja física ter 100 pessoas entrando nela, para fazer 100 vendas, vamos supor que tem uma conversão maravilhosa, tá? 300 pessoas entrando nela para fazer 100 vendas em um dia é bem desafiador. Agora, em um e-commerce é possível fazer isso. E tem mais, para ter um e-commerce, você não precisa ter uma loja física. Olha que poderoso isso. Será que hoje é que você não tem dinheiro mesmo? Ou não é uma prioridade para você estar na rua mais movimentada do mundo? Olha ao seu redor. Pergunte às pessoas onde elas estão comprando. As pessoas estão comprando no e-commerce. Cresceu 27% ano passado. Esse ano vai crescer mais ainda. Se você vai no shopping, você vê diversas lojas fechando. Você vai na internet, você vê diversas lojas abrindo. E tem aquela história de timing, né? Algumas pessoas estão preparadas para escutar, enxergar e apostar. E outras, no entanto, vão deixar a oportunidade passar. Ou por desculpas, ou por uma coisa que cria, ou por medo. Ou por achar que não tem dinheiro. Mas eu vou perguntar de novo. Será que você não tem dinheiro? Não é sua prioridade hoje criar um e-commerce. Que as mesmas pessoas que falam que não tem dinheiro são aquelas que têm muito estoque parado. São aquelas que não têm medo de investir 10, 20, 30 mil em estoque. Mas têm receio e medo de investir em tráfego, de investir no e-commerce, de ter aquilo ali. Eu entendo, sabe? Porque ele não é tangível. E por não ser tangível, gera esse medo, essa desconfiança que vocês têm. Mas eu acho que está na hora de parar com isso aí e entender que o e-commerce é a rua mais movimentada do mundo. E é o único lugar que você, que quer sair do amadorismo, sabe? Pode escalar as suas vendas e fazer 100 vendas em um único dia.